Salve, salve turma, beleza? Sejam todos muito bem vindos ao canal Speed Break, para você que não me conhece, eu sou Maurício Johnson, dono do canal Speed Break E pessoal, aqui no nosso canal vocês acompanharam a série de vídeos que eu falei sobre o acidente do Japão Air 123, considerado o maior acidente aéreo da história da aviação com uma única aeronave Esse acidente trouxe muitas lições para a aviação, mas a pergunta que fica no ar é, será que a aviação aprendeu com as lições tiradas desse acidente? Bom, o voo China Airlines 611 deu a entender que a aviação não aprendeu com as lições tiradas do acidente do voo 123 E pessoal, a série de vídeos que nós vamos trazer hoje é falando sobre um acidente semelhante ao voo 123 Estamos falando do voo do Dynasty 611 da China Airlines Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações Não esqueça de deixar o seu like e compartilhe com seus amigos o nosso canal Sem mais delonga pessoal, vamos aí para a série de vídeos falando sobre o voo 611 da China Airlines Beleza pessoal, vamos começar falando aí da aeronave Um Boeing 747-200, matrícula Bravo 1866 Depois dessa matrícula foi alterada para Bravo 18255 Número de série de fabricação 21843 Aeronave fabricada no dia 15 de julho de 1979 E entregue a China Airlines no dia 2 de agosto de 1979 Total de ciclos 21.398 Total de horas de voo 64.810 A aeronave era equipada com 4 motores PWJT-D9D-7A 4 motores Pratt Whitney Então turma, para a gente falar do acidente do China Airlines 611 Temos que voltar 22 anos antes Quando no dia 7 de fevereiro de 1980 Esse mesmo avião estava fazendo o voo 009 Essa aeronave se envolveu num incidente lá no aeroporto de Hong Kong Essa aeronave estava vindo de Jeddah na Arábia Saudita O que aconteceu? O que aconteceu foi que durante o pouso A cauda da aeronave bateu e raspou na pista Esse evento pessoal, ele é chamado de Tail Strike Imediatamente a torre viu esse evento acontecendo E comunicou aos tripulantes ter visto faísca e fumaça durante a aterrissagem Pessoal, depois desse evento A aeronave não pôde voltar para o aeroporto de Taipei E devido a esses danos O 747 teve que fazer um voo de Taiwan Para que seja feita a realização desses reparos A aeronave foi para Taiwan Completamente sem passageiros e despressurizada Porém, os engenheiros da China Airlines não fizeram reparo conforme o manual de instruções de manutenção da Boeing Pois o manual exigia retirada e substituição de toda a área danificada Mas os engenheiros optaram por lixar e instalar uma chapa de reparo por cima da área danificada Porém, a chapa não era maior o suficiente que a área danificada E com isso, rachaduras do Tail Strike, do incidente de Hong Kong Começaram a aparecer imperceptivelmente no Boeing 747 E ao longo dos 22 anos seguintes Sem que ninguém soubesse A sua estrutura estava comprometida E o avião voava normalmente Pessoal, eu quero abrir agora aqui um parênteses Se vocês pararem para analisar O acidente do voo Japan Air 123 Foi de um Boeing 747 Do China Airlines também era um Boeing 747 As duas aeronaves se envolveram em Tail Strike E as duas aeronaves fizeram reparos inadequados Conforme o manual de instruções do fabricante Que no caso era a Boeing 22 anos após o incidente de Hong Kong Mais precisamente no dia 25 de maio de 2002 Começavam os preparativos para o voo 611 da China Airlines O calçane da aeronave era o Dynasty 611 Que tinha como origem o aeroporto Chiang Kai-shek Atualmente conhecido como Aeroporto Internacional Taiwan Em Taiwan Com destino ao aeroporto internacional de Hong Kong No comando do Narash 611 Estava o capitão Yi-Chin-Fung Nasceu em 1954 Tinha 48 anos de idade Ingressou na China Airlines no dia 1º de maio de 1997 Em 1º de março de 1998 Começou as operações como primeiro oficial E em março de 1997 Chegou ao posto de capitão Tinha um total de 10.148 horas e 31 minutos de voo Ao seu lado Estava o primeiro oficial Yi-Chin-Fung Nasceu em 1950 Tinha 52 anos de idade E entrou na China Airlines no dia 1º de fevereiro de 1990 Com um total de 10.173 horas e 18 minutos de voo Atrás dos pilotos Estava o engenheiro de voo Xin Kuo-Chao Nasceu em 1948 Tinha 54 anos de idade E entrou na China Airlines no dia 1º de março de 1977 Tinha um total de 19.117 horas e 52 minutos de voo Além dos pilotos Havia umas 16 tripulantes a bordo do Boeing 747 da China Airlines Para o vídeo não ficar muito longo Irei colocar o nome deles aqui Para vocês E aí 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 No total, haviam 206 passageiros e 19 tripulantes, totalizando 225 pessoas a bordo do Boeing 747 da China Airlines. De todos a bordo do Boeing 747 da China Airlines, 190 passageiros e 19 tripulantes eram originários de Taiwan, 9 passageiros originários da China, 5 passageiros originários de Hong Kong, 1 passageiro originário de Singapura e 1 passageiro originário dos Estados Unidos. O voo tinha uma duração de 1 hora e 40 minutos, passando pelo estreito de Taiwan até Hong Kong. Naquela época, era considerada a Rota de Ouro, pois era uma rota que gerava muito lucro para China Airlines e era uma das rotas mais viajadas do mundo. Na tarde daquele dia, mais precisamente às 15 horas e 7 minutos, a torre do aeroporto de Chiang Kai-shek autorizou o Dynast 611 a decolar da pista 06 com ventos de 050 graus com 9 nós. As 15 horas e 8 minutos e 31 segundos, a torre pede o Dynast para chamar o controle Taipei na frequência 125 decimal 01. As 15 horas, 8 minutos e 52 segundos, o Dynast chama o controle, reportando que já tinha passado de 1.600 pés, o controle responde o Dynast pedindo para cancelar a restrição de 22 mil pés, que era para fazer uma subida direta para o nível de voo 260, 26 mil pés. As 15 horas, 11 minutos e 15 segundos, o primeiro oficial informa que o piloto automático B estava acionado. As 15 horas, 16 minutos e 23 segundos, o controle de Taipei autoriza o Dynast a subir e manter o nível de voo 350 e voar na proa direto para Cadlo. As últimas palavras registradas na caixa preta do avião foram do comandante, às 15 horas e 26 minutos e 24 segundos, no qual ele dizia que faltava 2 mil pés para chegar na altitude de cruzeiro. Nesse momento, o avião subia normalmente sem nenhum problema. Um som informando que a aeronave estava próxima à altitude de cruzeiro soou na cabine. Porém, às 15 horas, 28 minutos e 2 segundos, a caixa preta do Boeing 747 registra um som não identificado e o voo Dynast 611, com 206 passageiros e 19 tripulantes, desaparecia dos radares quando sobrevoava o Estrito de Tauã, próximo às ilhas Pengu. Mas o que será que aconteceu com o voo 611? No próximo vídeo dessa série, vamos falar o que aconteceu. Como um dos maiores aviões do mundo simplesmente desapareceu dos radares? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo da série Dynast 611.